Durante esta semana, a Avenida João da Escócia passou a contar com uma faixa exclusiva para pedestres e ciclistas. A novidade surgiu após estudos na área e vai seguir acontecendo diariamente. A ideia de destinar uma faixa a quem gosta de começar o dia praticando esporte surgiu da própria indicação da população através de sugestões. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Mobilidade Urbana segue orientando o trânsito nesses primeiros dias. As pessoas opinaram, sugestionaram e pediram, olha, nós queremos um espaço para a prática esportiva, para caminhar, para correr, para andar de bicicleta. E apontaram muito aqui a João da Escócia. Viemos a campo, percebemos uma grande quantidade de pessoas, fizemos um esboço e depois, em agosto, foi a simulação. Três dias aqui com presença de conde, presença de agente de trânsito, presença de equipe de monitoramento. E a partir de segunda-feira nós resolvemos então colocar isso em prática. A faixa destinada à prática esportiva é uma medida já vista em cidades do país, principalmente capitais, e respeita os horários de pico do trânsito. Isso se chama mobilidade ativa, onde as pessoas passam a se movimentar sem a utilização do veículo a motor de combustão. Então a gente está observando quais os locais onde a própria população escolhe. A gente observa e vê que a população, aqui na João da Escócia, por exemplo, a própria população já escolheu há muito tempo. Então já é costume, já é prática. E tem outros vaisse também que nós já estamos observando isso. Já estamos agindo, fazendo o desenho técnico. Depois nós vamos para a simulação e informamos a população então desses locais. Desde o sinal da Praça do Rótaro e até o restante da extensão da Avenida João da Escócia, a ideia é dar mobilidade ativa a quem gosta de praticar esportes muito cedo, todos os dias aqui no município de Mossoró. E já virou um praxe tanto para ciclistas como também corredores e pessoas que gostam de fazer sua caminhada matinal estar aqui nessa avenida a partir das 5 horas da manhã. No entanto, passado o horário já indicado, ou seja, às 6h30 da manhã, todo o trecho é liberado para o trânsito normal. E assim, pede-se muito cuidado ao trafegar nessa pista. De 5h às 6h30 da manhã, tem o lado esquerdo, junto ao canteiro central, que esse espaço é reservado para a prática esportiva. Caminhar, correr, andar de bicicleta. E você que quer se deslocar com o veículo, vai pelo lado direito. Depois das 6h30, sem nenhum problema, você pode deslocar nas duas faixas. A gente pede, portanto, respeito e compreensão às pessoas que estão utilizando o lado esquerdo e você que está de veículo, utilize o lado direito para não haver acidente.